Aqui é algum desculpe que você conhece! Ela é um desculpe que você conhece! Ah! 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 Ah como? Ah nonon... Ah nonon... O que é algum desculpe? Aqui para o outro trilogy. Ah nononon... Ah nononon... Onde é? Onde é? Mas não sei, mas não estou falando, eu não jogo de rapazes, carribele. Você sabe que o que é que eu disse? Eu disse que eu não jogo de rapazes, carribele. Você sabe? Eu soube. Você está dizendo? Eu não estou brincando. Você está falando de que eu estou falando? Você está falando de que eu estou falando sobre a quem? Você está escrito, então eu estou falando. Não estou falando de bom news, não estou falando de bom news. So she can never hear what I'm saying Hello beautiful people Hi lovers Welcome back to the channel So if you're coming here for the first time You're welcome So guys this video is going to be a fun video So I'm going to be calling I'm going to be calling All the people that are close to me That I will usually call For stuff like this So yeah if you're new on the channel I've just had a baby and This is 12 weeks postpartum And 12 weeks postpartum You're supposed to be Keeping yourself playing safe and all that But it seems a girl Has been playing rough play So I want to call on my friends My family members all those that are close to me I want to If you're not subscribed first and foremost Please hit that subscribe button Okay Okay so let's get into the video So I'm going to be calling them to say that This is 12 weeks postpartum And I've just come out from the hospital And the doctor says I'm pregnant So what are we going to do now Because I'm worried and I'm scared I don't want anything to happen to me So what do they think I should do now What should we do So I'm going to call them And the first person that I usually call for This kind of things is My mom So let's call my mom So I have this my small phone I'll try and put it as close as possible To the speaker So that you guys can hear Okay so Let's call mommy I know my mom's number by hearts I'll put some speaker I pray she will pick Because Esther is a funny gay She has no pick She didn't pick She ain't picking Woman My mom So use phone like an old woman I swear I swear to god She's always using her phone Like an old woman Hello Hello mommy Mommy I'm fine When I went to I went to do check-up Just now The doctor said I went to do check-up The doctor said That I'm pregnant They said I've already checked They said I'm pregnant again Mommy It's too early now Don't worry Don't worry Well it's a prank I'm calling you for my YouTube video I'm lying It's a prank video Bye See my mama My mama gets strong hearts Okay Let me call the next person My kid sister Now she She's my best 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 friend So I'm gonna call her Listen Listen She's my best friend She's my best friend She's my best friend Okay Today Okay It's ringing Hello Agi 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 I'm gonna do this Do to say Don't give me I want to call her He'll go Why? Anunnu Anunnu What are you doing now? Kelsch You're running Amunna Anunnu You're running Sh Starting mice Ger esse If you don't talk about it Nós fizemos o teste, então o teste já veio agora, eles não me chamaram, eles me chamaram agora, eles me falaram agora, eles estão infregnando, e eles estão muito mais tarde. Não, mas o que eu te chamo agora? Sim. Ele vai me chamar agora, então? Ele vai me chamar agora, então? Quem é que eu te chamo agora? Ele vai me chamar agora? Foi assim, eu não vou te chamar agora. Fim, eu não acordei agora. Como é que eu te chamar agora? Então eu falo agora, mais ele falo assim também, ele falo assim, ele não vai ser assim. Ele não vai se retirar amanhã. Ele não vai se retirar amanhã. Meu Deus, não bebesse de dormir. Eu não, não... Não, não... Eu sou do que desfra, não é desfra? Mas por isso é desfra? Por que não vai desfra, desfra? Eu sou do que desfra, não é desfra que eu estou. Eu sou do que desfra, não é desfra... Eu sou do que desfra... Eu sou do que eu zra... Eu não sei dizer que desfra... Eu não sei se eu não sei se você faz mais estressivo Então você vai fazer o que você faz? Quando eu morro, eu vou falar agora Quando eu morro? Before eu morro, quem vai me ajudar? Eu vou falar agora Ok Ok, ok Ok, ok É um vídeo de pranks, eu vou te ver Bye Bye, bye, bye My sister não give my life to Christ So she was sounding very reasonable Ok So the next person that I'm gonna call Will be my pastor Pastor Shin I'm gonna call her now She's at work, I hope she picks People will yell They will preach for me now Push for us Too free, too free Let me do this Compose This one I know she's at work She may be unable to pick Peg by phone rara Please call Ok, so the next person I will call Me call Pastor Shin I wanna another person where he did stove Ok Hello, Pastor Richie Good morning Hello, what's wrong? I beg you, you are the one What? You are the one I'm just leaving the hospital now My daughter said I'm pregnant again That's what I'm telling you, Nana So why are you calling me, Shepelian? I don't call you I don't want to tell them I don't want to tell them What do you want me to tell them? I don't know Why would you destroy me? I think you are lying Why would you destroy me? You would destroy me Why would you destroy me? So you think Why is there important I think because I used to laugh too much When I'm serious People don't even know When I'm serious It's too early, of course Because this is just 12 weeks postpartum Ok, it's too early because it's not safe Yeah I thought you loved me But I thought you loved me I'm not very sure about that But it's fine You are not sure of what What do you want this afternoon? My purpose is around I don't know You see how you disgust yourself for my YouTube channel now You are sales for my prank I know you are thinking of past bro I was about to say that I think you are on YouTube But I don't mind I'm going to lose you I know if you're sick Or then Last thing I don't know The girl is I don't know I need your day I am a bad guy This one gosh me You catch me Ok Então, quem é a pessoa? Eu vou falar para você, porque você não vai falar para você. Então, quem é a pessoa? Ela sabe que a pessoa vai falar para você. Ok, quem é a pessoa que eu vou falar agora? Eu vou falar com a Angela. Ah, ela disse, o que aconteceu? Ela estava em casa, ela disse, eu disse, eu disse, eu disse que a minha mãe me chamou. Eu disse que a minha mãe me chamou. Vamos ver o que ela disse. Eu esperaria que o audio seja mais claro. Olha o audio da minha mãe. Ah, ele está em casa? Adelante. Aguando. Good morning Hello Hello, good morning, can you hear me? I can hear you, half an hour, good morning I beg, I know the doctor just called me just now that I'm pregnant They just called me just now that I'm pregnant I can hear you I said they just called me just now that I'm pregnant from the hospital It's a lie I swear It's a lie I'm serious Are you excited about it or you're not ready? I'm not ready, I'm not excited about it So what are you going to do? Tell you you're excited about it, it's not too risky It's not too early It's not too early now After surgery It's not too early now All of you are bad people, I beg I've called her, she knows you can call, I beg Should I scream and I'll be happy, let me start dancing Just imagine I beg, it's a prank call for YouTube, Jared, bye bye It's not in the conversation or not, can you hear what I'm telling you that it's a prank call? It's a prank She's screaming in the yard It's good news, I beg, it's good news So she can't hear what I'm saying But wait, can you hear what I'm telling you now? I said this is a prank call for YouTube I'm filming this conversation Bye bye See, the people that want me to be pregnant, there are very plenty Okay, let me call her another person This is my girl India Sabah So you should tell me now that So if I call you people now, I'll tell you people that I'm pregnant now All of you will be jumping You should not be scared that it's too early You should behave well though Mama Gabby Hello Mama Gabby Hello Hello, hello I didn't hear you, who saw the light? I got to go I don't call I don't call I don't call No, no No That's not about You can't tell me It's not about Wait, I don't know Let's check now How about Let me call somebody else Let me call I'm not too A gente quer dizer uma coisa que eu tenho. Será que você quer dizer que eu estou dizendo? É que eu estou falando, então você está falando com você. velho no e no a no o ok agora e e ei e e É isso aí que eu tive prima de conversar. Isso aí que o meu problema vai te dar uma espécieira. Fale pra você. Continue a rir disso, assim. Você está no meu filho. E aí? Você está no senhor? Eu só te estou falando do que o senhor está no senhor. Você está no senhor. E agora o senhor está no senhor. Ele disse, eu estou entrando, senhor Fino Kube. Você está na verdade porque isso é muito sério. É muito sério. Eu não vou fazer tudo. Eu não vou fazer tudo. Mas o que eu vou fazer minha vida? Jesus. Eu não vou fazer tudo. Deus restaurar você. Não. Eu não vou fazer tudo. Eu não vou fazer tudo. Porque eu vou fazer tudo. Porque eu vou fazer tudo. Eu não vou fazer tudo. Ele souENT DEI. Eu não vou fazer tudo. Ele encorreu seu corpo. Seu corpo não quer tudo. Você não quer fazer tudo. Ele, o que eu tenho vontade de me manter tudo. O tratado da vida depois, Quando ele está livre, Hoje você não precisa de tour. Você começa mesmo. É necessário fazer as coisas móvulas. Ei, meu Deus! Eu nunca vi três meses de vida. Quantos meses você vai ver? Seis meses, sete meses, eu não sei. E eu sei que eles são riscos para eles também. Você disse? Ele põe eles. Não tem problema. Ok, deixa eu te chamar alguém. Eu vou te chamar. Eu sei que é um pranque. Nossense. Você tem que dizer que é um pranque. Nossense gay. Eu preciso te enganar! Oh, meu Deus! Eu estou dizendo quebrou. Eu quero falar novamente. Eu quero falar novamente. Obrigada. Hoje eu vou chamar de todos eles, eles não estão prontos para mim. Eu vou chamar de Fumi, eu não sei que eles não vão pegar. Eu vou chamar de Fumi, eu vou pegar. Fumi. Fumi no YouTube. Eu vou chamar de Fumi, eu vou dizer o que você recebe. Você recebe? Eu não. Eu vou chamar de Fumi. Você não vai abandonar ou algo? O que é? Eu vou chamar de Fumi. Eu vou chamar de Fumi. Eu vou chamar de Fumi. Que 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 eu vou chamar de Fumi? Eu vou chamar de Fumi. Eu conheço meu irmão, eu conheço isso. Um, like, your scar and all those things. Hum? This scar. You don't forgive. Everything is all right. I don't know. The house you tell me just now, I don't know what to do. I'm asking you if it's safe. If it's safe, me bless the Lord, we're moving forward. So now you wish for me to say, I will carry ballet back to back. E aí, papai Red is doing wonders, you know, why do they buy monkeys? So they buy monkeys to Caribele, right? Yeah, buy monkeys to Caribele, that's all monkeys, four. After this one, you move to another one, after that one, you move to another one. Before you go, you have four children. Okay, so that is a comp to the life of born children, eh? Yeah, okay. Okay, and they follow my seniors, now nane de front. After all, I'm making stash for you every day, I used to... What the hell can you look for, apart from stash? Apart from stash? So nane stash, I don't pay with soborn. So every stash they make, I drop one baby. Yeah, what's up, Scott? Ah, this life. Could they work? Anyway, you have just fought for my prank. Okay? Bye. Goodbye. Sorry, I got to say goodbye. 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 I am the star of today. I'm just having fun. Right, guys. Yesterday, I was just in a very one kind of place, you know? Yes, so... I had to just do this to be happy. And happy, and happy. I just don't want to think about anything. Let me call the next person. What am I calling again? This guy just goes on for him, actually. Ah, he paid me to say, Pastor Sheeho, no pig. People would have heard Pastor Sheeho's preaching. Let me call her. Let me call her. She will say, Nemo. Now, what is she going to talk? What is she going to talk to her? My dear sister. How far? Good afternoon. Good afternoon. Yes, I'm in trouble. I'm in trouble. You said? I'm in trouble. What happened? I've just left the hospital now. The doctor said that I'm pregnant again. And that it's too early. Glory to God! How are you really now? This is just three months after the surgery, Oce. No, it doesn't matter now. Really? But they said... It doesn't matter now. I've been reading. They said it's supposed to be up to one year, six months. Are you serious? Yes. I'm happy about it, but it's the timing that's the problem. I don't want to... Nine months. Now, before that nine months, it's already one year. So, you think it's okay? Yes, ma'am. What are you going to do? I don't know. I've not told my... I've not told my husband, though. Well, I just cut to you. It's a prank video. It's a prank video. Goodbye. Prudence. 1000. All of her now. Zero, 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 zero. Guys, if I continue calling, this video is going to be extremely long. Ok, eu vou passar o meu último dia. Eu vou te chamar o meu último dia. Ok, eu vou te chamar o meu nome. Não, eu vou te dar um. Eu vou te chamar o último dia. Eu vou te chamar o último dia. Eu não. Eu não. O Rukati don't wanna It's Rekin Hello P.S. P.S. Good morning, ma. Hello, ma. Can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. They just called me from the hospital. Guys, so my battery died in the middle of the conversation with P.S. So I hope that we can still get her real reaction. So I'm going to call her now again. This is the last call. No, she doesn't have a name for your number. Okay, so this is the last call. Let me call her again. Hello, P.S. Hmm? My battery died. Hello? Yes, my battery died. I want you to go up. Yeah, so what do you think I should do now? I'm not ready. Give me the letter to your phone to you. My other phone is out. Yeah, I can't hear you. Okay, my batteries are dead. We don't have lights. Okay. I can barely hear you. I can't hear you now. Yes, I can hear you. Okay. So, if you're a little, I can't hear you. I'm a fighter today. I know you're not on your head. But not anymore, you need children. You need to strengthen your children. Amen. Now, we know how you're feeling right. You're very confident that we need to get the good work system on just the community. For me, it's been kept many of the day. Don't make any announcements yet. What's your parents even? It's time to sit on your egg. Care for your health, I'm free. I'm here the whole time, and I'm not going anywhere. You're going to get to each day, each day, every day, at home. See? Okay. So, you know, you're not going anywhere, you know, a million, a million hours. So, I'm not going anywhere, you're not going anywhere at all. Because if you're less stressed on your body to do something, like that, you're not going to be, and it gets neutral. You're less, much less stressed on your body to do something about the train. So, let's know what I'm saying. Yeah. Whether that is not easy. You have one minute remaining. Thank you, sir, you guys. Thank you, sir. Thank you, sir. This time, I'm not joking. I was joking. I tried to put one. You're ready to do it, you're working. I got to go to keep you in the right here. Yeah. So, whatever you do, you respect us. That's what you respect. Quickie, do you have to. Sometimes I require you to jump in the right now. That's fine. The book already goes to work, and he's already really helping me about teaching each other. Yeah. So, it means that you're going to change your agenda forever. So, what is this going to be for you this time? It's going to change your prayer life forever. Yeah. And it's going to change your tendency on going forever. But that's what comes from my sister. I used to remember that everybody was free to go to the journey. Your call credit has been exhausted, and you're cool. So, guys, she has summoned up on me. I'm going to have to tell her off camera that this is a prank. Oh, my God. Okay, she's coming back. Hello? My airtime got exhausted. Beg, antes de não compartilhar muito, você está no camera, por favor, isso é um pranque. É um pranque. Eu não estou pregnant. Soja, isso vai acontecer depois de soja. Você quer que eu tenha a bebe? Você quer que eu tenha a bebe? Você quer que eu tenha a bebe? Sim, não é que eu tenha a bebe? Por que você está estressando meu pai? Você quer que eu tenha a bebe? Eu devo ir para você porque eu vou te arrumar. Eu vou te arrumar. Você está dizendo não. Por que eu não estressando você? Quem pode se estressar você? Eu não estressando você nem mesmo. Mas eu não estressando você desde. Mas meu e-mail é muito forte. Mas você disse seu coração, mas você já está 1980. Você está 80. Mas eu não estressar. Eu acho que eu sei que, você é muito forte. Você é o que plantou isso. Ele está aqui e está lindo. Ele está a sua vida que plantou isso. Eu estou ameaçando. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, todos vão me matar. Vocês vão me pedir para mim. Então, se eu não me filmar, esse vídeo vai ser um pouco. É o meu irmão que plantou isso. Vocês vão me assistir. É o meu irmão que plantou isso. É o meu irmão que plantou isso. Eu não estou ameaçando, ok? Eu não estou ameaçando. E meu irmão e meu irmão não estão prontos. Meu irmão e meu irmão não estão prontos. Então, eu não estou ameaçando. E, ok. Eu estou ameaçando, gente. Bom, obrigado todos muito por assistir. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tenho um grande comunidade de amigos. O meu irmão é só para vocês, que você precisará de um mundo. Com pessoas que vão não pôr você em mente. Pessoas que... Você sabe que todos nós não estão prontos. Isso não foi planejado. If you know me, I'm real like that Nobody was The few persons that I knew Was my husband And my big sister Mama Zion And I did not tell her I didn't call her because Her reaction would have been fake And my husband, if I called him, his reaction would be fake You guys know that this is a real space You know, so yeah Thank you all so much for watching And I'll see you guys in my next video They've been like always, pronounced up in your call Mwah